Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e a menina que comprava livros. Vocês devem estar esperando, vocês devem ter imaginado na verdade que eu esqueci de assistir a Arkham School, que eu nunca mais quise assistir. Não, não é verdade. Eu propositalmente esperei para assistir mais, para fanatonar e aí já vi vários episódios e vou dividir eles em 3 ou 5 episódios ou de repente até o final. Vamos ver como é que vocês gostam também dessa dinâmica. Eu comentei já o primeiro capítulo um tempinho atrás e depois eu vi e agora eu revi para poder comentar com vocês. Eu vou dar aqui minhas impressões sobre a série, que é um dos maiores sucessos turcos. E não é por acaso que eu passei a ver de dezembro para agora porque eu estou escrevendo a continuação de minha novela turca 2 com um spin-off que é focado na personagem da Juliane. Então vão ser dois livros na verdade, ao invés de só um, um pouquinho mais curto ou outra continuação mesmo. E eu precisava estar nessa vibe, assim porque a Juliane é muito fã do Dian Diamant e a outra é muito fã do Ibrahim Selicó. Ibrahim Selicó já assiste quase todas as produções. Eu vou trazer bastante Dian Diamant também agora em 2022 para vocês, sendo que eu já tinha comentado algumas produções do Moçoiro no outro ano. E tem Dammit, que eu sou completamente apaixonada, uma das atrizes que eu mais amo do mundo turco. Então vamos lá, vamos comentar. Eu fiz aqui algumas anotações, então vamos ver quanto que dá a cada vídeo. Bom, eu vou falar só para o capítulo 2. E assim, quem já me acompanha aqui sabe que essas novelas que são tipo Sandy Alcapme, né? Que mistura romance com essas questões de comédia, não são as minhas favoritas. As partes de comédia eu não sinto muita, sabe? Muita conexão, não vejo muita graça. Então assim, esse início está sendo um pouquinho duro. Não que eu não tenha gostado. Mas não são aqueles episódios que eu fico, ai, preciso ver outro, consigo parar. Não, não. Porque não são aqueles episódios que eu amo mesmo, que são os episódios mais de drama, mais de paixão. Essas coisas turcas, né? E esse é mais voltado mesmo, misturando para a comédia, né? E ela é muito estabanada, a personagem da Dammit, né? A Sanem. Bom, vamos lá. Nesse episódio, a Sanem pensa duas vezes antes de dizer que não vai à festa da empresa de 40 anos. E a irmã, quando chega na festa, finge que não a conhece. Por que ela pensa duas vezes? Porque ela não quer casar com o Musafer de jeito nenhum, né? Que está prometido ali para a família dela. Mas foi o grande motivo dela começar a trabalhar, para ela fugir ali do cara. Bom, é nesse capítulo, né? Que é super retuitado, enfim, o pessoal gosta muito. Porque a Sanem vai subir lá na festa, vai até um andar que não é o andar que ela estaria. Ela entra errado. E ela vai acabar encontrando o Jan, mas é tudo no escuro, eles vão se beijar. Ele achando que ela é a namorada dele. E ela aceitando de bom grado, cara. E ela vai sentir só que ele tem barba, que ele beija bem e que ele está de sapato, né? A única coisa que ela vai saber é que ela vai sair correndo dali. Bom, o amigo, né, conta a Jan que o pai dele está muito doente. Então também tem essa cena importante nesse capítulo, no capítulo 2. A Sanem volta sonhando com o beijo, imaginando quem é aquele homem barbudo maravilhoso. Porque a beijona nem pode imaginar que é o chefe dela. O Engre, que é o grande vilãozão da história aí, né? Ele se irrita com a presença da ex, né? Que é a atual, que é a Aydin, Ailin, sei lá como é que fala o nome dela. E o pai não pode saber que eles estão juntos, porque ele que está sendo aí o grande espião, passando todas as informações para essa noiva dele. Que o pai não pode ver nem pintado de ouro. O que mais que acontece? A Sanem tem um ótimo relacionamento com o pai, o que é muito bacana. A gente vê ali os dois superiores. Mesmo assim, o pai não tem muita voz para ir contra a mãe e as promessas de fazer a filha se casar. Mesmo contra a vontade, né? Ele diz para a filha que, na verdade, se foi feita essa promessa, eles devem cumpri-la. Eles devem honrar ali a palavra para desespero de Sanem. O Jean vai ali, né? Não imagina o que o irmão está fazendo, na verdade. Mas avisa o irmão que ficará mais tempo depois que o pai vai ali fazer uma viagem. Ele avisa, não, eu vou ficar mais tempo para desespero do irmão que quer continuar ali com as suas falcatruas. Bom, querendo descobrir o trabalho, no trabalho quem a beijou, a Sanem faz uma lista. Pede para uma amiga para fazer a lista dos homens de barba e tal. Não sei se eu vou um pouquinho mais lá na frente. Mas antes disso, ela vai começar a tirar foto dos homens de barba. E essa cena é muito engraçada porque ela vai falar para a amiga Não, eu coleciono fotos de homens de barba antes de contar a verdade. A Sanem também conhece o Jean da pior forma possível, né? Bem atrapalhada como sempre. É bem exagerado, né? A forma como ela vai ao trabalho, como ela age no trabalho. Parece meio ali, né? Uma comédia pastelão mesmo. Porque ela é muito exagerada sem noçãozice dela, na verdade, né, gente? Então ela vai falar mal do patrão e ele vai estar logo atrás dela. Tudo ela vai achar que ela vai ser demitida. Então essas cenas até têm uma certa graça. Por ser a Dammit, acho que eu estou passando pano porque eu não gosto muito realmente dessas cenas mais engraçadinhas. Bom, no capítulo 3, o que eu anotei para vocês é que o Jean reúne, né, todo mundo ali da empresa dizendo que tem um espião e que ele está desconfiado de algumas pessoas. E quem ele está desconfiado é a Leila. O laptop dela vai ser levado para a perícia e tudo, né? E ela vai ser afastada do cargo. Ela vai ficar desesperada porque essa irmã da Sanem também não vale muita coisa, né, gente? Ela não trata a irmã muito bem. Ela não é muito amiga da irmã. Enfim, e é, mas ela não é espião. A gente sabe que é um enriê, mas o enriê vai se fazer ali, né, o enriê, né? Vai se fazer de super bonzinho que não fez nada. Bom, ele avisa, né, então, que tem esse espião. A Sanem muito sem noção levanta como se fosse ela e tal. Mas como ela começou a trabalhar ontem, ele vai pedir para ela ser, né, ela não pode ser, então, espião porque ela entrou ontem. E essa parte do roteiro também, se ela é irmã da mulher que está quase, se que está sendo tida, né, como a espiã, jamais teriam contratado, né, gente? A irmã, a própria irmã da que está sendo ali, né, acusada de alguma coisa, né, está sendo ali investigada. Então, mas ela vai ficar, o Jean vai colocá-la, então, como a pessoa, o ponto focal, né, para fazer essa investigação com ele, já que ela entrou antes, ontem, e não teria tempo de ser a espiã. Bom, a Sanem acha que será despedida de qualquer forma, né, e aí ela fica desesperada, mas não é isso que vai acontecer. A Leila é afastada mesmo. E nesse episódio 4 também a gente vai ver o Eren, o Eren, o Eren, o Eren, sabe como eu falo no nosso nome? Ele vai chamar a Sanem e vai oferecer um dinheiro a ela, vai ver que o pai dela está em condições ruins e tal, vai oferecer uma grana em troca disso, desse dinheiro que ele vai lá, né, oferecer para ela. Ele vai contar uma história, uma lorota para ela, de que o Jean é uma pessoa ruim, que ele quer colocar os negócios da linha empresa por água abaixo, que ele não sabe o que ele está fazendo e tal, para tê-la como aliada. E ela, ingenuamente, isso também me irrita, vai acreditar o tempo todo nesse cara. Nesse capítulo 3, a Sanem, totalmente enganada, né, vai entrar na casa do Jean para pegar um negócio que ele pede, e aí vai ter uma questão também de um anel que está dentro do paletó, que ele estava e tal, e o anel, na verdade, era dele com a Aileen. Então, é bem confusa a história, ele vai encontrar com ela, ele vai engolir algumas coisas ali que ela vai falar, algumas lorotinhas que ela vai falar, ela vai sair correndo dali, vai acabar se acidentando, pulando o muro, enfim. Bom, há uma briga também entre a família da Sanem, né, e a família do Muzafer, porque vai ter ali um desentendimento, para a alegria dela também, porque as mães ali estão se odiando. O Enri vai até o Jean e passa pano na história da Sanem, explicando que ela tem um noivo, que ela é muito bonita, que certamente deve ser um cara rico, né, para, enfim, para acobertar ali o que ele mesmo mandou fazer. Bom, a irmã desconfia que Sanem está escondendo algo, a Leila acha que ela está escondendo algo. Então, a Sanem continua ali, né, enrolada, né, totalmente nas questões do Enri, e a Leila, ela foge, né, do trabalho com o pai, porque, enfim, tem aquela melhor amiga que é super enrolada também, mas que vai lá. Eu sempre lembro, né, da Melo, né, do Sandro de Alcapo me vendo. Sei que a novela foi feita depois, mas eu sempre lembro daquela amiga, assim, que tenta acobertar tudo, que é super engraçada e tal, né, e que depois, enfim, na outra terminou sozinha. Vamos ver essa. Bom, a Sanem é bem sem noção, né, e é isso que faz com que algumas cenas realmente não sejam, não tenham gostado tanto, que eu acho que exageram muito na senha e na noção dela, no trabalho, principalmente, ela tem umas atitudes, assim, muito, muito, enfim, muito estranhas. E ela vai chegar machucada também, e ele vai ter uma cena ali, logo, fofa, né, lógico que a gente tá shippando os dois desde o início, em que ele vai ajudar a curar uma ferida do joelho dela, até ele vai soprar, ele vai colocar ali um remédio e tal, mas ela ainda tá meio, né, cabreira com ele por causa dessa história. Bom, ele acha a lista, né, de homens com barba do dia, e é muito surreal que ele não conecte ali a história de tê-la beijado também, né, gente. Bom, ela mente pra ele que os pais não saibam do noivado, então por isso que ela não tá usando a tal da aliança milionária, e mais uma vez, ela pergunta se ela está despedida ou não. Bom, é isso, esses episódios que eu vi, se vocês gostaram, não esquece de comentar aqui embaixo, dar sua opinião sobre a série também, e de acompanhar aqui no canal, que toda semana tem vídeo, vai ter bastante Arkham's Quiz agora pra vocês. Beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.